A sessão extraordinária durante o recesso das atividades da Câmara de Vereadores aconteceu de forma híbrida para a apreciação de três projetos de lei do Executivo. O que cria a Secretaria Municipal Extraordinária da Pessoa com Deficiência gerou protestos. Representantes de movimentos da pessoa com deficiência se manifestaram contra a criação da Secretaria do modo como foi feito. Nada sobre nós sem nós! Os militantes pediram que a Secretaria seja desenvolvida através de diálogos com eles e que ela tenha recursos para o desenvolvimento de políticas públicas para o segmento. A manifestação contou com o apoio do Coletivo Nós. É um trabalho em diálogo para que as pessoas se representem dentro da Câmara de Vereadores e é dessa forma que nós vamos trabalhar também com as pessoas com deficiência, que elas se sintam representadas aqui dentro, que elas se representem. O coordenador do Fórum Maranhense de Entidades de Pessoas com Deficiência e Patologias apoiou a criação da Secretaria e falou sobre a importância de dar visibilidade aos assuntos relacionados aos deficientes. Eu avalio como um progresso enorme para a política pública da pessoa com deficiência. São 12 anos em que o movimento se articula com todos os anos em período de eleição com os majoritários na criação dessa secretaria. Os vereadores também votaram o projeto que prevê a criação da subprefeitura da zona rural e o que concede o benefício da isenção do alvará de funcionamento para algumas empresas. Temos mensais importantes na ordem do dia e a relevância e urgência trata-se justamente da matéria. Uma é a criação da subprefeitura da zona rural, é uma pauta importante, a zona rural merece a atenção especial por parte do poder público. A outra é a criação também da secretaria da pessoa com deficiência, uma pauta importante, uma política que está sempre sendo discutida e a gente merece dar essa atenção também. O programa Alvará Zero deve ampliar o alcance da isenção do alvará de funcionamento às microempresas estabelecidas no município. O objetivo do programa é aumentar a abertura de mercado e geração de novas oportunidades. Isso representa o que no total? 17 mil microempresários, pequenos empresários, estarão isentos de uma taxa, se não quer dizer que eles não vão ser informados pela fiscalização que estão em dia com a secretaria da fazenda, eles estarão automaticamente sendo isentos de uma taxa anual que a prefeitura cobra aqui em São Luís. A criação da subprefeitura da zona rural também está na reforma administrativa anunciada pelo prefeito Eduardo Braide. Ao longo do tempo a zona rural ficou desmerecida, de certa forma desvalorizada e tenho certeza que essa mensagem do prefeito Eduardo Braide com a sensibilidade da Câmara Municipal de São Luís nós estaremos valorizando da melhor forma possível e tenho certeza que com muita eficiência teremos dias melhores para a nossa cidade e para a nossa zona rural.